Na verdade, eu não falei inferno, eu falei semi-inferno. Amores do GIOH! Meu marido is in the house! Vamos para ele! Nossa, você demorou a voltar aqui, né amor? É, eu tava de férias de vocês. Meu Deus, mas por que isso? Deve ser porque eu quase não tô gravando, né? Você sabe o que a gente vai fazer hoje aqui com você? Não, tenho a mínima ideia do que a gente vai fazer. Hoje faremos o verdadeiro ou falso com o Bruno Galhaço! Notícias que tem na internet, a gente vai te mostrar. Todo tipo de notícia? Só trabalho? Não, todo tipo de notícia. A gente deu um Google no seu nome e apareceram várias notícias. Essas notícias a gente vai te falar e você vai poder se defender Dizendo se é falsa ou então você vai poder dizer Sim, gente, essa notícia é verdadeira. Então são notícias ruins. Não, não necessariamente. Se for falsa e eu tô me defendendo... Não, mas normalmente notícia falsa você tem que se defender. Porque se é falso é mentira. Mas vai que é legal, vai que é falso é legal. Ah, aí você pode mentir. Entendi, tá bom. Aí tudo depende de você. Primeira notícia. Hum, lá vem. Nossa! Essa eu nem vi. Bruno Galhaço desabafa sobre trabalho na Globo. É um inferno. Inferno! Na verdade eu não falei inferno, eu falei semi-inferno. Estou chocada! Mentira, amor, que você falou isso. É, mas não é um semi-inferno você fazer novela? Grava todo dia, não pode ir no médico. Mas faz parte, é uma opção, uma escolha. Eu sou ator e sei que fazer novela é isso. E eu optei por isso, então... É, mas eu acho que principalmente ser protagonista... É porque a chamada devem ter feito de uma maneira pejorativa. Foi no programa da Tata Werneck, eu falei isso num papo com ela. Só tem que pegar fora do contexto e colocar... Não, aí você falando que foi no programa da Tata, vira outro contexto, né? Porque na Tata a maneira que se fala é muito despojada. Então acho que pode ser isso. Mas é normal, eu optei, eu escolhi fazer essa novela ou qualquer outra novela, então eu sei como é que é. Não foi de uma maneira... Ah, não quero mais fazer... Não, ele tá feliz, ele tá ótimo. Só é difícil mesmo conciliar a vida com a novela. O ideal seria gravar três vezes na semana, né? Ah, essa daqui eu já falei sobre isso. Fala. Bruno Galhaço abriu mão de novela com Cleo Pires por conta de ciúme de Giovanni Ubeck. Isso é falso. Ah, muito obrigada, amor. É falso... Adoro a Cleo Pires, tá, gente? Primeiro porque não era Cleo, fiz a novela, inclusive. Só trocou a protagonista. Bruno Galhaço faz parceria com o Ibama e constrói casa de recuperação para animais silvestres. É verdadeira, tem que falar primeiro. É verdadeira, gente. Nós somos patronos... De uma ONG que se chama Vida Livre. Vida Livre. Que reabilita os animais silvestres que são presos em cativeiro, que estão no tráfico. Por exemplo, tem muito filhote que chega lá sem os pais porque as pessoas matam. Porque os pais ou matam ou foram atropelados. E o que a gente fez? A gente fez foi uma escola de voo, na verdade. Que nada mais é do que pegar esses pássaros, ensinar eles a voarem pra poder... Serem felizes e voltarem pra ficar natural. Pra isso eles precisam aprender a comer, precisam aprender a voar e é isso que a gente fez lá no rancho. A gente adora. Vida Livre. Vida Livre. Próxima notícia. Qual? Próxima notícia. Giovanni Ubank mostra Bruno Galhaço tenso. Ele tá tenso porque vai perder Game of Thrones. Nossa. Gente, olha a foto, sério. Vai ter a última temporada agora e sabe o que eu faço? Isso é verdadeiro. Eu assisto toda a temporada e não assisto o último episódio. Não, ele tem mania disso. Gente, sabe quando a gente fica ansiosa pra assistir o último episódio? Eu não assisto. Tipo, chegar... Ele não assiste, gente. Como que tem controle disso? Eu não sei. Porque é uma coisa que é incontrolável. Tipo, play. Eu não assisti até hoje. É muito surreal isso, gente. Tô esperando sair a última que aí eu vou assistir. Ele é viciado em Game of Thrones e eu... É a melhor série que existe. E eu não comecei a assistir Game of Thrones. E agora, hoje em dia, ele assiste quando tem a nova temporada e assim, me esquece pra sempre. Até acabar a temporada. Amor, a gente tem que assistir. Você vai amar. Mas eu também sou assim com série. E aí a gente fica trancado na sala de cinema. Períodos diferentes. É verdade. Isso tá errado, né? Tá errado. A gente tem que parar com isso. Então, vamos ver Bates Motel? Vamos, que eu tô cheio de tempo pra ver. Vamos sim. Próxima notícia. Intimidade. Ih. Bruno Galhaço mostra curvas em registro sexy de Giovanni Hubank. Nossa, ele disse que falou curvas, né? Fiquei com medo. Ator de Babilônia publicou foto insinuante da esposa. Insinuante? Que foto? É. É uma foto você acho que no Copacabana Palace. Provavelmente eu postei. O Bruno tem mania de me fotografar quando a gente viaja, quando a gente... É, eu amo. Ele tem um olhar de mim muito diferente, né? É porque eu te amo, meu amor. É, você é lindo. Acho você toda linda. Próxima notícia. Bruno Galhaço, Giovanni Hubank e Titi farão parte de um programa de TV. O reality show acompanhará a construção de uma casa sustentável de família. Ahn. Gente, primeiro. Não, mas com a nossa filha não. Não, falso. Falso. Primeiro que não é um reality show. Não é um reality show. E segundo que a Titi não tá... É o novo BBB, agora vai ser assim. Mentira, falso. Não, mas a gente tem um projeto de uma casa sustentável, linda, mas não é um reality. É tipo o passo a passo de uma construção sustentável. É, mas não vai falar muito do programa. É, não pode falar. Com dores, Bruno Galhaço é internado às pressas em hospital. Ator terá que passar por cirurgia. Eu acho que foi a Pedra no Rim. Ah, é verdade, é verdade. Foi perto de Babilônia. Foi antes de começar a Babilônia. É. Teve que adiar a Babilônia. É isso mesmo. É verdade isso. Lembra como é que foi? O Bruno tem Pedra no Rim. É. Eu tenho que beber muita água, muito líquido. É. Ele teve que ser internado de fato às pressas e foi operado. Aí eu já operei duas vezes. Mas o negócio é beber muita água. Então, ó, quem tem... Verão, principalmente, ó. Muita água. Próxima notícia e última. Já? Bruno Galhaço relembra passado. Sou ex-gordo. Pesava 20 quilos a mais. É verdade. Que, inclusive, essa notícia tiraram do próprio canal. Olha isso, então. É, então é verdade, gente. Se sai do Jó, é verdade. Mas é verdade. Foi na época que eu fiz birilo que eu engordei. Eu fiquei com 88 quilos. Você tá indo pra onde? Ia? Não. Ia fechar a porta. É mais para a atenção. Só um pouquinho aberta, não tem problema. Sou ex-gordinho. Mas eu tenho... Eu gosto de comer, então... Eu tenho tendência a engordar. Então é fácil engordar. Então é fácil engordar. É difícil. Toda hora eu tô magro, tô gordinho, tô gordão, tô magro. Eu trabalho na sanfona. É, o importante é ter saúde. Quando eu casei com o Bruno... Eu casei com 85. Ele era gordinho. Ele era gordinho. As fotos do nosso casamento, que a gente não tem álbum até hoje. Até hoje. Ele tá muito gordinho, assim, tipo... Mas tem que imprimir algum. Umas bochechas, umas perninhas, uns bracinhos, o Michelin. É. Acabou. Beijo. Doeu? Nada, nada, nada. Achei molezinha. E não é legal? Muito bom. Eu adoro... Eu adoro esse quadro porque a gente pode falar pra galera... A galera acredita muito nas notícias da internet. É, façam perguntas aí, ó. É. Isso, gente. Eu volto pra fazer mais. É. Deixem comentários aí, coisas que vocês queiram saber se é verdade, se é mentira. Deixa aí o comentário que a gente responde pra vocês. Então fala pra galera se inscrever, manda beijo. Ó, se inscrevam no canal que tá bombando, maravilhoso. Minha mulher arrasa. A gente ama vocês. Beijo. Beijo, Joss. Se inscrevam. Não é assim? Te amo. Tava com saudade de vir aqui.